Olá, meus amores! Estamos de volta hoje com o número 9. 9. Vocês sabiam que o 9 é igualzinho ao número 6, só que de cabeça para baixo? Vou te mostrar. Esse é o número 6 e esse é o número 9. 9. Vamos girar. Olha só se não é igual. Viram? Vou deixar o 9 aqui e vou botar o 6 lá. Vamos fazer o número 9. Peguem um lápis e uma borracha. Eu vou pegar a minha caneta para a gente começar. Então, a gente vai fazer o movimento inverso do movimento que a gente fez no 6. A gente vai primeiro fazer a bolinha e depois fazer a corvinha. Fácil, não é? Vamos! Bem mais fácil do que o número 8, não é verdade? Bolinha, curvinha. A gente terminando, eu vou contar uma surpresa para vocês. Bolinha, curvinha. Como vocês já fizeram muitos números, vocês merecem uma surpresa. Vamos terminar. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Muito bem! Continue na linha de baixo. Bolinha, curvinha. 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 Muito bem! Agora você faz aí e eu vou continuar aqui por cima dos pontinhos. Bolinha, curvinha. 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 A última linha. Pronto, muito bem. Agora nós vamos fazer sozinhos. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Bolinha, curvinha. Muito bem, mais uma vez. Bolinha e curvinha. Vamos escrever o nosso nome. Quem souber, põe o sobrenome. E pede ajuda do adulto para colocar a data. E sabe qual é a surpresa que eu vou deixar para vocês? Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de um jogo muito legal com todos os números para vocês se divertirem um pouquinho. Porque vocês merecem. Beijinhos, crianças. Tchauzinho. Tchauzinho.